É madrugada e outra vez você perdeu o sonho Final da estrada, desamparam tantos planos, tantos sonhos As lutas são de paz, no teu rosto vejo lágrimas saudáveis Mas se eu não adesivo, saí no calor Eu estou contigo a toda hora Eu sei que te amei E andar sozinho nunca te deixei Nos meus braços eu te ganhei Por isso, filho meu, não pare agora As voltas vão se abrir A mensagem vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar O meu que te escolhe Tua dor te abandona E nas minhas mãos você vai descansar A vitória vai surgir A vitória vai surgir Dena um na hora E andar sozinho nunca te deixei Dos seus braços eu te caiquei Por isso, filho meu, não pare agora As voltas vão se agir A vida que vai passar A vitória vai fugir A tua bênção vai chegar O meu que te escolheu O meu amor te abandona E nas linhas vão, você vai descansar As voltas vão se agir A vida que vai passar A vida que vai fugir A tua bênção vai chegar O meu que te escolheu O meu amor te abandona E nas linhas vão, você vai descansar E nas linhas vão, você vai descansar Nossa, eu quero estar agradecendo O meu amor te abandona